VIVÍMOS EM UM MUNDO DE DESPERDÍCIO E ADMIRAÇÃO DE POBREZA E ABUNDÂNCIA Mas antes, vamos entender o retrospecto até 2020. Veja, as pessoas criaram empresas para negociar em todos os países, mas elas cresceram e ficaram muito maiores do que poderiam ter planejado. Sempre tivemos nossos desejos, mas agora tudo ficou tão rápido. Você pode ter tudo com o que sonhou em um dia e com apenas um clique. Percebemos que as famílias haviam parado de se falar, isso para não dizer que elas nunca tenham se falado. O equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho se rompeu. E os olhos das crianças ficaram mais quadrados. Cada um tinha um telefone. Elas filtravam as imperfeições, mas no meio daquilo as pessoas se sentiam sozinhas. E todos os dias o céu ficava mais espesso, até que você não conseguia ver as estrelas. Então, nós voávamos em aviões para encontrá-las, enquanto que embaixo dirigíamos nossos carros. Dirigíamos o dia inteiro em círculos e esquecemos como correr. Trocamos a grama por medicamentos. Escolhemos os parques até que não houvesse mais. Enchemos o mar de plástico, porque nossos resíduos nunca foram tratados. Até que todos os dias, quando você ia pescar, você pegava os peixes já embrulhados. E enquanto nós bebíamos, fumávamos, jogávamos, nossos líderes nos ensinaram por que é melhor não perturbar os nobres. Porque é mais conveniente morrer. Mas então, em 2020, um novo vírus apareceu. Os governos reagiram e nos disseram para nos esconder. Mas enquanto todos nós estávamos escondidos, em meio ao medo, o tempo todo, as pessoas tiravam pó de seus estímulos. Elas se lembraram de como sorriam. Elas começaram a bater palmas para dizer obrigado. E voltaram a ligar para suas mães. E enquanto as chaves do carro acumulavam poeira, as pessoas esperavam ansiosamente por suas corridas à terra. E com o céu menos cheio de viajantes, a terra começou a respirar. E as praias traziam novos animais selvagens que mergulhavam nos mares. Algumas pessoas começaram a dançar, algumas estavam cantando, outras estavam cozinhando. Estávamos tão acostumados com as más notícias, mas algumas boas estavam aparecendo. E assim, quando encontramos a cura e fomos autorizados a sair, todos nós preferimos o mundo que encontramos em vez daquele que havíamos deixado para trás. Antigos hábitos se extinguiram e abriram caminhos para os novos. E todo simples ato de bondade passou a ser devidamente feito. A grande descoberta Tom Fullery